O que é 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 filha do casal. Beni Conceição tem 27 anos de idade e a menina está com um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Segundo Anitta Camama, tudo aconteceu quando o pai pediu para que a criança passasse o dia com ele, na sua residência, claro. Acompanhe essa história meio enrolada, mas vai compreender. A narração é de Erasmo de Almeida. As imagens, Gilson Garcia, numa reportagem de Carlos Júnior. Fala, Angola. O abraço que dá à mãe revela o sofrimento a que esteve exposta. O sono profundo é de quem sentiu na pele até onde vai a maldade humana. Micaela tem um ano e seis meses e há mais de 20 dias que sofre com dores devido às agulhas que carrega em algumas partes do corpo, introduzidas, segundo a mãe, pelo próprio pai. O pai da minha filha chegou, chegou de manhã, ele disse, não, Ana, como eu estou de férias, vim buscar a criança para passar o dia com ele. Eu disse, não, banhão, vai levar a criança. Disse, sim, vou levar a criança. Eu falei, não, não lhe leva. Criança não vai até brincar, não lhe leva. Disse, não, prepara a criança, prepara a criança, vou lhe levar. Eu falei, tudo bem, pode levar a criança. Quando eu fui lá, encontro música muito ar, tomei música, a porta fechada com a criança. Bati a porta, ele abriu a porta, encontro a criança na cama, deprimida, bem calma mesmo, bem triste. A criança, logo que me viu, ficou a chorar. Eu falei, banhão, é o que então, Micaela, coisa, está assim, com a perna no ar. Peguei na criança, lhe virei, encontrei, estava inflamado na inádica. E tinha um friquinho, parecia mosquito. Lhe pergunto, banhão, isso é o que que estava, Micaela? Para mim, me fez pouco. Ficou a mexer morando no computador aí. Depois, banhão, isso é o que que está na criança? Ah, não, é mosquito. Você não sabe que aqui no meu quarto faz muitos mosquitos. Depois de se aperceber do mau estado em que se encontrava a filha, a mãe decidiu então levar a criança ao posto médico mais próximo, onde tudo foi revelado. Levei um posto médico, para não dar conta, porque nós estávamos a pensar que ia cobrar seca um bicho só pico de peixe. Por isso que levei ele a um posto médico. Depois, no posto médico, o que que aconteceu? No posto médico, quando eu fui para lá, eles apalpitaram a criança. Quando apalpitam, disse, é que tem algo que está a ficar. Mas nós vamos ver lá o que é isso que está na inédica da criança. Mas para isso, vocês vão ter que amarranjar algo para fazer, vai ser necessário fazer uma pequena cirurgia. Então, está tudo bem. Já, foi para lá, o senhor fez o trabalho. E, quando viu, saíam as agulhas. Eu disse, isso é o que que está saindo no corpo da criança. Ele também estava lá mesmo, o indivíduo, o meu pai da Micaela estava lá. Isso é o que? Ele disse, agulha? De que fez isso? Eu falei, eu também não sei. Mas a criança estava com o pai. Eu só quero saber. O que que aconteceu realmente com a criança? Porque a criança estava com o pai. A percebendo-se de que o caso era grave, a Anitta decidiu, então, levar a menina ao hospital pediátrico, onde foram prontamente atendidas pela doutora Ntumbantima, médica e chefe da equipa do banco. Então, essa é uma criança que acorreu aqui ao banco de urgência do hospital pediátrico há mais ou menos duas semanas, já referindo a queixa de que foram introduzidas as agulhas nos glúteos da criança. E no dia, por acaso, era a nossa equipa também que estava de banco. A mãe vinha com sete agulhas na mão, referindo que as agulhas foram retiradas num centro de saúde periférico. Nessa altura, a nossa primeira preocupação foi fazer uma radiografia para vermos se ainda tinham agulhas, porque as agulhas são elementos que têm tradução radiológica. Então, uma vez realizada a radiografia, revelou que ainda haviam múltiplas agulhas na região glútea, de ambos os glúteos, nomeadamente dez agulhas. Então, desde esta altura, a criança internou conosco com antibioterapia, fez vacina antitetânica também preventiva e tem feito curativos, tem então pendente e dá para bloco, né, cirurgia para retirada das demais agulhas, porque não tiveram exposição, ou seja, não saíram nesse período que a criança está aqui internada conosco. O acusado nega as acusações e diz não saber como as agulhas foram parar ao corpo da criança. O caso já é do domínio das autoridades que ouviram o acusado e o libertaram, como nos conta o mesmo. Fui submetido ao interrogador e eles acharam por bem em me soltar, porque na verdade suspeita-se que não é o que supostamente haverá feito isso. Quem o interrogou? Não percebo. Quem o interrogou? Foi o agente em serviços, porque... Do hospital? Sim, lá, lá, ou seja, que há sido levado. Sim, para onde? Diga. Foi levado para onde o senhor? Fui levado até a esquadra policial, isto é, na quinta esquadra. Ok. Foi interrogado? Sim. Sim, fui interrogado e eles acharam por bem em me soltar, porque realmente chegou-se a conclusão de que supostamente não seria eu a ter feito isso. Tá bom. E no meio dessa confusão toda entre acusações e agora a polícia interrogou o senhor, e o senhor enquanto pai não está preocupado que a sua filha esteja com agulha em todo o corpo, mas ao mesmo tempo não tem a preocupação de saber o que se passou, não tem estado a fazer interrogações à senhora? Também estamos a fazer essas interrogações, nós como a família, até porque inclusivemente estamos a acompanhar todo o processo em ambas as partes. Ainda durante a nossa reportagem, fomos informados de que a menina já teve alta, mas continua com as agulhas no corpo. Caramba, eles ficam quinta-feira. Quinta-feira, saíram por quê? Eles disseram que não, tem que ir mesmo em casa, para não ter que ficar aqui bom em casa, se vocês não verem que está a sair, se a agulha está a subir, prima, vocês vêm para tirar. É isso que eu não consigo entender, os profissionais de saúde, olha, se a menina foi para um centro da periferia, como disse a doutora, né, doutora, né, todo mundo aqui é doutora, a doutora foi para a periferia, e o da periferia, que até o termo é pejorativo, porque é do bairro, conseguiu tirar uma boa parte das agulhas, como é que vocês que são já os do asfalto, da zona urbana, não conseguiram, depois de detectarem que ainda tinham outras agulhas no corpo da pequena, não conseguiram retirar, e o pior, mandaram, a ser verdade, de volta para casa, a paciente e a sua mãe, como é que se explica isso? Corpo clínico dessa unidade hospitalar, como é que isso pode se explicar? O que é que uma mãe vai fazer com essa aflição que ela tem? Já o especialista, o médico, o enfermeiro, o que seja, na periferia, conseguiu remover maior parte das agulhas? Se vocês fizeram o diagnóstico que têm, tinham de esgotar todos os elementos da medicina, que vocês aprenderam, para retirar as agulhas do corpo da menina, ainda que para isso tivessem que fazer uma cirurgia, o que seja, espero que essa paciente volte para essa unidade hospitalar, e quem nos está a ouvir, qual é o hospital? É materno infantil, é David Bernardino. A peça faz referência a David Bernardino? Não, parece que não. Esse materno infantil, que vão lá para tirar isso, porque isso é um desrespeito à vida humana, é por em causa a integridade física, já não basta, estamos a morrer feito cães aí nas ruas, com uma bala de um delinquente, uns morrem até por causa da fome, e ainda morremos por negligência médica, é só isso que faltava. Alguém que recebe salário, que tem uma sala, tem estofo, tem ar-condicionado, tem mesa, tem cadeira, tem luva, tudo pago por nós, e para uma cidadã que podia ser o futuro, ou deve ser o futuro da Angola, abandonam assim. Agora também, desculpa lá, esse pai é um surucucu. Então, se não foste tu que o fizeste, uma menina de um ano e seis meses, como é que a sua filha, você foi à busca, e aqui também soa uma suspeita. Normalmente os homens não têm muita pachorra de ficar com as crianças nessa idade, modéstia à parte, não têm, porque é uma criança que requer muitos cuidados, e ali a maternidade é que vale mais, é a mãe que tem os cuidados de limpar as fezes e tal, porque é muito pequena ainda. Onde é que estava essa ideia do pai, insistir na mãe, que queria ter a criança junto dele, ele já não vive com a mãe, está numa outra casa, com um ano e seis meses. Não vos soa alguma suspeita? Então, se não foi o pai, aqui na presunção de inocência, que pelo menos o pai diga, como é que ele abandonou a filha ao ponto da filha introduzir dez agulhas no corpo disso aqui, nem mesmo mudo, percebe isso, tampouco o diabo interpreta isto. Essa conversa nem o boi dorme, o inglês também já não vê. Dez agulhas no corpo de uma pequena, sinceramente, se você é pai, para e pensa. Então, ou você é negligente demais, terá tido outra pessoa que fez, que duvida-se muito, porque a criança podia chorar, e você, o pai, podia estar a controlar como é que leva uma filha sua de um ano e seis meses para a sua residência, a sua casa, a sua mulher dizia que não, e a mãe encontra uma suspeita, levanta a música alta, você está a conviver com uma filha sua de um ano e seis meses, vai pôr música alta, a mãe te questiona, você ignora e fica a teclar no computador? Hum, há gato no saco. Alguma coisa, alguma coisa. Agora, mais do que isso, vamos atuar na solução. A solução é remover uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, não, são dez agulhas, um número fixo. Dezessete agulhas? Eram dezessete, ou seja, aquele médico, então, tirou sete, o da periferia, ficaram dez, olha, a produção estava a dizer que eram dezessete agulhas. Epa, qual é a intenção? Queria encher o bumbum da menina aos glúteos? O pai queria o quê? Então, agora, também temos que ver, a nossa polícia, epá, é verdade, tal, não temos prova e tal, mas fica sob uma condição muito difícil. Como é que um pai, se não vai para a cadeia por conta deste crime, pelo menos vai para a cadeia, então, por causa da negligência, porque você recebeu a filha que estava com a sua mãe, ou fez isto porque queria tirar a vida da criança e já não queria dar as birinite mensal? Também pode ser, não sei, só estou a cogitar, porque não vejo ideia nenhuma, ao menos que foi num quimbanda, ele disseram, põe dezessete agulhas, depois do dia seguinte, quando acordava, encontrou uma mala de dólar em frente da casa. Talvez seja isso, porque aqui também há uns iluminados que pensam um bocado de tudo. Mas aqui um alerta para esse centro materno infantil, liguem para o paciente, tem que voltar. Se o outro conseguiu tirar sete, está na periferia, vocês podem tirar as agulhas, ou então, o Estado até podia ir procurar este médico da periferia, ele enquadrar já como diretor clínico, conseguiu tirar sete, vocês não estavam conseguindo tirar as outras, então estudou melhor que vocês, só pode ser, ou só faltava isso. Vamos para um intervalo, quando voltarmos temos mais histórias. Então essas crianças que você tem, você faz essas coisas, para quê? Para quê? Qual é a intenção? Só pode ser alguma coisa do demônio, obscura, não é? Porque senão não se consegue perceber um pai. uma mãe, você não tem condições, não procria, não faz filho, não faz relação sexual, tapa aí todas as coisas e fica só a subiar o dia todo, para não estar a tirar a culpa. Para os outros é muito difícil, listo. A matéria que vamos acompanhar agora é uma daquelas e daqueles casos que ficam guardados às sete chaves no seio das famílias. A sociedade não está preparada para lidar com pessoas que trazem consigo esta característica. Atenção, estamos a falar de pessoas hermafruditas, ou seja, pessoas que têm dois sexos. Isso mesmo, dois. Já viste isto? Neste caso, em concreto, as características mais evidenciais são femininas, mas têm também um sexo masculino. A jovem já tentou várias vezes encontrar uma solução clínica dentro de uma componente cirúrgica no Hospital Geral de Benguela, mas não encontrou a resposta certa. Já pensou em suicídio. Várias vezes a jovem tentou pessoalmente e com recurso a uma faca, amputar o sexo masculino que carrega consigo. Agora, como último recurso, pede ajuda às autoridades, a quem de boa fé e que tenha condições financeiras para encontrar uma solução ao seu problema. Acompanhe com a devida atenção a abordagem trazida pelos nossos colegas da produção em Benguela. Fala, Angola. O caso é fora do comum. A imagem externa é de uma autêntica mulher, mas está diagnosticada como hermafrudita. Convive com dois sexos. Tem agora 26 anos de idade e desde 2021 que vem tentando, junto do Hospital Geral de Benguela, uma intervenção para anular um dos sexos, no caso, o masculino. Eu já nasci com os dois sexos e desde pequena já me apercebi que eu era diferente de outras meninas. Sim, então desde 2021 eu vim pedir ajuda no Hospital Central, em que na qual mandaram fazer certos exames e nós fizemos os exames, só que nunca temos uma resposta certa da parte do hospital. O hospital orientou a realização de vários exames em clínicas privadas e com custos muito altos para as condições financeiras da jovem. A esse problema junta-se o da morosidade para juntar o dinheiro e depois de realizados os exames, na altura da apresentação, os médicos são transferidos ou cessam os seus contratos. E cada novo médico manda repetir os mesmos exames. Assim vai passando o tempo, desde 2021. Nos primeiros exames que eu fiz, eu fiz o exame de cistocopia, custou 35 mil quanzas. Depois fiz uns exames de ginecologia, tiraram-me uns raios X no útero para ver como é que o útero está. Custou 18 mil quanzas. Depois eu tive que repetir novamente a consulta da anestesia, porque no Hospital Central havia eu dito que não, já não temos mais espaço, já não temos mais vaga para marcar essa consulta. Então tivemos que ir até a clínica São Felipe, lá foi 17 mil e 500 quanzas. Mesmo apresentando isso, e são valores do ano passado, mesmo apresentando esses exames, não foi feita nenhuma operação? Nenhuma operação. Eu até tentei pedir ajuda ao diretor do Hospital Central. Cheguei na direção, mas disseram que não, o diretor do Hospital não pôde atender esse teu problema. Encaminharam para a doutora Maria, uma doutora especializada nessa área. Ela ligou para os doutores da área de urologia. Eles vieram ter comigo, mas novamente mataram a minha esperança, dizendo que eu tenho que repetir todos os exames. A situação tem levado a picos depressivos. A jovem já tentou o suicídio e tem tentado pessoalmente amputar o sexo masculino. De vez em quando eu sinto dores, porque para ser sincera, eu de vez em quando eu tento cortar eles sozinho. Sozinho mesmo, porque não é fácil, não é fácil, não é fácil viver assim, não é fácil olhar para outras pessoas e ver que nós não somos iguais a eles. Mas nós lutamos para tentar sermos iguais a eles, mas não tem como nós sermos iguais, eu ser igual a uma mulher normal. Porque eu já nasci assim, eu não tenho seios, eu praticamente não tenho seios. Isso me incomoda muito, eu saio barbas, eu corto, eu saio, mas tenho pelos grossos em meu corpo. Isso me incomoda muito, muito mesmo. Aflita, a jovem pede ajuda, diz viver mergulhada numa profunda tristeza. Pede inclusive a criação de um centro especializado. Diz serem muitas as pessoas que vivem nesta condição de hermafroditas. As pessoas vão nos rir, as pessoas vão nos apontar o dedo, então eu deixo o apelo principalmente para a primeira dama, para que ela possa olhar pelos hermafroditas, porque nós somos imensos e nós vivemos escondidos na escuridão, vivemos oprimidos, vivemos em plena tristeza. Eu deixo o apelo para a ministra da saúde que possa criar um centro em que nós possamos nos sentir aconchegados, possamos nos sentir um pouco de afeto, que nós possamos procurar ajuda nesse centro, porque nos hospitais, nos hospitais dão muitas voltas. A gente gasta dinheiro e não temos nenhum resultado. É muito difícil ouvir isto, dói, dói. Uma jovem que nasceu em Angola e não pediu para nascer cá. E sente-se abandonada por aqueles que ficaram 4, 5, 6 ou mais anos a estudarem medicina, saúde. Mas não sei se estudaram saúde todos, porque é difícil. É difícil. Às vezes olhamos para as dificuldades da nossa terra e quem consegue viver até 30 anos em Angola está em condições de viver em qualquer parte do mundo, porque não é fácil. Não é. É uma tortura para essa jovem. E tudo o que podemos pedir é a intervenção de especialistas que estejam a assistir-nos, de clínicas, hospitais que estejam em condições. Como dissemos anteriormente, a sociedade não está preparada para lidar com pessoas que trazem consigo esta característica. O psicólogo clínico que trabalha conosco, Inocencio da Costa, falou-nos das dificuldades de indivíduos com esta condição. Uma condição genética do tipo... E o que precisam do tipo de ajuda que pode ser ou receber das pessoas, em função do estado em que vivem. A sua atenção no que o especialista vai nos contar sobre o que se pode ou não fazer neste tipo de problemas. Fala. Angola. É o epicentro da vida humana. Daí que qualquer anomalia do ponto de vista da percepção sexual impacta na nossa autoestima. E verificada a peça, percebemos toda uma necessidade de haver algum acompanhamento psicológico, não obstante também a necessidade de ver aqui uma intervenção multidisciplinar, porque tendo em conta as características que acabamos por verificar, pode ser denominada por intersexo ou então hermafroditismo, que tem a ver com esta ambiguidade sexual, dali que há toda uma necessidade de haver uma intervenção multidisciplinar. Do ponto de vista daquela que é a sua constituição orgânica, perceber-se claramente o sexo predominante e também trabalhar-se psicologicamente no processo de aceitação, depois da avaliação médica, se determinar qual do sexo predominante, porque não basta apenas aquela que vai ser a decisão médica, é necessário também se trabalhar do ponto de vista psicológico para que este indivíduo depois se percepcione naquele gênero a que a percepção médica poder estabelecer. Sob pena de haver aqui uma dissociação, não é um impacto muito grande do ponto de vista daquela que é a autoestima e mexer também com o emocional, na medida em que muitas vezes o sexo que se estabelecer como predominante, tendo em conta a avaliação médica, contraste com aquele gênero a que o indivíduo queira de facto se afirmar na sociedade. Por isso, são casos sim que a ciência tem estado a estudar e a ciência nos demonstra que há um caso a cada dois mil no mundo, dali que há toda uma necessidade de haver aqui essa intervenção multidisciplinar, porque falamos aqui do intersexo, quando está com o hermafrodutismo, pelo que é sim necessário haver esta ressignificação a nível de precessão, haver um acompanhamento psicológico para que se trabalhe neste processo, desde a intervenção até o processo da reintegração social e até da aceitação. Obrigado, inocêncio. Difícil, não é? O rádio, o angolamomo, a dificuldade aqui na nossa terra. Imaginem vocês, quem nasce homem tem dificuldade de se afirmar na sociedade, quem nasce mulher também, nascer nesta dificuldade como esta jovem. Esta ambiguidade sexual que o doutor diz é dúvida, essa dúvida do sexo. Não sabe se é homem ou é mulher. E ela quer, pelo que vimos, ser mulher, porque reage aos impulsos que se notam no corpo do lado masculino. E ela não, não quer. Pedir aqui às autoridades. É uma cidadã. A Benguela não faz. A Benguela recusa. Ela já gastou dinheiro. E a maneira de como ela fala dos valores monetários, está querendo dizer que já gastei o que tinha. E está a pedir para outros exames. Ignoram os outros exames. Isso. A nossa população sofre. Quanto mais não seja no interior, no litoral ou no leste de Angola, há muita dificuldade de conseguir dinheiro. Então temos que apoiar. E apoiar não é um favor, é um direito. Também é obrigação de muitas instituições. Pedir às clínicas, aos hospitais, que tenham especialistas, que terão feito o juramento de facto, que recebam essa menina para devolver. Agora não sei onde é que os pais estiveram. Esquecimento, ignorância, falta de dinheiro, para ficar esse tempo todo, até acima dos 20 anos. E elas podiam ter recuperado isso enquanto criança, adolescente, pré-adolescente. Como é que chegaram até o ponto da idade que ela está? Já é uma jovem madura, vamos assim considerar. Não tem 30, mas também já não tem 20. Chegaram até essa altura com essa situação. Por que os pais não bateram a porta dos hospitais logo para receber uma cirurgia? Agora há que encontrar a solução. Solução. Nós vamos ao intervalo e voltamos para contar mais histórias. Até já.